E temos aqui já José Vítor entre as mulheres do bailinho da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha. Está bem acompanhado. Sim, sim, e nunca tive tanto bem acompanhado. Com esses microfones todos e essas mulheres todas, pá, isso até que está a evoluir, é que está a evoluir. José Vítor, fala-nos um pouco deste Carnaval. Como é que está a decorrer este Carnaval 2017? Pois está a correr bem. O essencial é a gente a nomear-nos a nós e a nomearmos o público. Está a correr bem. Realmente o impasse é realmente a espera em vários salões, que tem sido mesmo um bocadinho complicado, mas em princípio está bom. Estamos já a nomear, estamos aí com toda a força para atuar agora aqui. Já vai para as 5 da manhã. Deixámos sair as primeiras 20 pessoas, o resto tivemos que trancar as portas para ver se já não ia ao resto. Portanto, a coisa acho que está mais ou menos composta. Há quanto tempo este grupo está formado? O grupo começou em 2011. Começamos em 2011, não fizemos em 2012, nem o ano passado. Retomámos outra vez este ano e pronto, é isto. Temos aqui várias gerações representadas, temos familiares também? Sim, isso basicamente é tudo pessoal jovem. Eu sou o mais velho aqui do grupo e é tudo parentes praticamente, porque somos um bailinho da Serra da Ribeirinha que praticamente 99% é da Serra da Ribeirinha. Ou seja, não tem pessoal de fora. Se calhar a pessoa que tem mais de fora é aqui a minha cunhada, mas está casada com o meu marido. Essa hora já não estava até hoje. Está casada com o meu Armel. Acontece. Acontece. Mas pronto, mas de resto é tudo do lado do grupo. Nós é que fazemos o assunto, nós é que fazemos as cantigas, nós é que fazemos arranjos da música, por isso... É tudo made in Serra da Ribeirinha. É isso mesmo, é isso mesmo. Clésia. Comigo tem a mestra deste bailinho. Estou a ser casada com o marido. É verdade. Para quem está lá em casa e não sabe qual é o papel de uma mestra, pode-nos explicar, Sérgio? Pois o nosso papel é saudar as pessoas, é cantar, é perguntar como é que as pessoas se vão, é especialmente também que gostamos muito de cumprimentar os imigrantes e, claro, também a despedida, que custa sempre um bocadinho, especialmente a mim, custa sempre um bocadinho essa despedida do Carnaval, mas pronto. Qual é o verdadeiro conceito do Carnaval Terceiro e isso? Olha, pronto, eu posso dizer o que é que é para mim. É alegria total, é uma felicidade enorme. Não é só estes quatro dias, são meses de preparações, as roupas, os ensaios. Temos um grupo muito bom e para nós é o melhor Carnaval do mundo. Quero deixar alguma mensagem para quem nos acompanha lá em casa, principalmente para os imigrantes. Um beijinho para todos, muito grande, especial para os imigrantes, para a nossa família, nós todos aqui temos família nos Estados Unidos e no Canadá. Um beijinho muito grande para todos e um bom Carnaval para todos. Obrigada. Vamos então ver o balhinho da Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha. A venda do Tio Chico é o tema, o grupo é responsável pelo enrede. Cantigas de Andréia Miranda, música, arranjos do grupo, elementos são 22 e a duração é de 40 minutos. Aplausos 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 Amém. 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 Alegria, risos, diversão É o nosso carnaval Já chegou a animação É o nosso carnaval No regaço trago abraços de saudade Nos meus lábios rimas por esta amizade E num olhar a luz que brilha por te ver Esta sala linda nunca vou esquecer Tudo bom ver-vos aqui, espero que estejam bem Família, emprego e saúde também E ao imigrante que hoje está ausente Manda um abraço e um beijo quente Mesmo longe, noutro país Seguem a tradição Pois esta é a sua raiz Prisa no coração Desde longe, noutro país Seguem a tradição Pois esta é a sua raiz Prisa no coração Uma venda amiga, uma venda feliz É aquilo que se diz Nesta vida tem de tudo a viver E perifécias a acontecer Chega um freguês para algo comprar Vem ele na pressa para se desfajar E começa a falar O nosso tio Chico O que ele mais gosta é de um mexerico Vamos passar para o assunto A venda do chico Esperamos que gostem muito A venda do chico Vamos passar para o assunto A venda do chico Esperamos que gostem muito A venda do chico A venda do chico A venda do chico O que é que fazes para ele? Ah, oh meu, tu o que é que fazes para ele? Para ele nesses caminhos Fazes para ele por isso? Ah Olá Oh, o Tiagosto para onde é que vai? Olha, pois eu ia serrado, ia para baixo, ia para casa Oh meu, então não mais Tiagosto? Mas mais Tiagosto, olha, de cá Ah Estou aqui a reparar Estou aqui a reparar? Tiagosto um balde novo Ai, tem um balde novo? Eu estava arracheado com preguiço Então Tiagosto tem esse balde? Só também Ah, oh meu, para ti Deus dizes Tiveus Tiveus E só o fio, onde o Tiagosto só tem isso? Pois eu estou tão aí Ah, oh meu, para ti Deus dizes Tiveus 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 Vais dizer que está para a tua matilha uns dentes? Não, o meu pai só tinha um, mas há dois dentes! É pá, vai ser um peor! É pá! Isto está-me a dar acho com o Augusto! É mami, lá que temos! Augusto! Ei! Au! 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 Isso aqui é para o homem já descansar! É homem, que coisa será foi essa! Eu sei! Au! Agostinho estava agora a reparar para ti e estava-me a lembrar! Sim! Tu quando é que vais pagar os dezentos de juros que estás-me a dever? É homem, eu tenho agora aqui um negócio entre mols! E se correr que matar a correr e pacto isso nos tento! É pá, vê se me arranjas esse dinheiro que isto está a me fazer falta! Au! Espera aí homem! Espera aí homem! Onde é que vais? Olha que vá-se dela! Tudo ok? Estás perto? Estás perto! Estás perto! Os pequenos são os pés? Está mal! Estás perto lá em casa! A família está a perto? É, vai! Está tudo bom! Estás ok? Tudo! Olha como estava-te a dizer! Eu ia agora à Cedef! Comprar umas cervejas! Ah! Vou dar um mata-biste lá em casa! Ah mas... Porquê que não vais à venda-te chique? Ei pá, não gosto de nada de ir à venda-te chique! Porquê? Ei pá, lá vem fazer muitas perguntas! É muito fialheiro! Dá muito cavaca! Não sou freguês de ir lá! Está ficando chateiro? Está chato! Deve ser de ideia! É ser de ideia que não te esteja aí! Ei pá, isso de falar de ideia! Sim! Eu já não te vi há tanto tuim! Ei pá! Estás... Estás desmorzado! Estás a batir! Ei! Estou a ficar a batir! Ei pá! O que é que se passa com tu aí? Ah, me tenho os tomates frotes! Ah! Tens os tomates frotes? Frar-me os tomates! Ah! Como é que te frar os tomates? Os tomates! E fui apanhar tomates! Os morros estão-me a fror os tomates todos! Que tão desgraça! E já tive a ver se eu arranjo um pauzinho para os tomates ou um sulfato! Ah pá! Acho que era furoa! Acho que era furoa! Ah! Mas tem agora uma seleção nova no mercado! Ei! É! É tomates de chium! Tomates de chium! São como é esses! Eu também tinha-se problema lá nos meses sarrados! O arro preto estava sempre lá a rodar dos tomateiros a mequear nos tomates! No entanto! E fui à venda de Tixique e comprei tomates de chium! Ah pá! E isso resolve? Ah! São como é esses que tens aí na mão! Tu cá alveias lá nos tomateiros! Quando o arro vai olhar para mequear aquilo é de chium! Ou uma boa cena buique! Nunca mais volta lá! É pá! Se calém então vou-te montar e passar lá! Se fosse tu eu passava no avião! Ou eu vou-te montar e passar lá no Tixique! Aqui resolvemos daqui! Tá bom! Tchau! 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 Há, paixão! Há po xí! Há! Há um 3 tomate de Chium! Hã? T nieto mais de Chium! Algumissé Leondids! Há mais Hare staan! Há mais Hare! Há mais Hare! Aí é que eu esqueço de me droga por causa dos moens! Háх por causa dos moens! Sério idé! E se calhar tão! pull up, tem o medo dos Zae? Hã? Devo ter aqui Hum! Ai e isso é bem? Hã íeh겠어요 de que disse isso é muito bom por causa dos moens! Éeeeh! Sim. Já sabes como é que isso funciona? Como é? E se pegas nisso? Hã? Com um dos tomates que tens lá no tomateiro, se tiver a querer amadurçoe. Sim. Penduras a isso. E se és chumbo, os maiores nicos vão ser mel, não? Sim. Já quando resultes ficar maduros, eles já não voltam a sarrar. Então, guarda-me a Medusa, puja leve, pode ser? Está bem, está bem. Oh, Chico. Ei. Mas vim aqui também, era para essa outra coisa. Diz. Tu vendes frequência? Você vende o quê? Frequência. Frequência? Bem, vende tudo, mas frequência cá nunca o vi. Também não sei o quê. Não sei se vende aos frascos, se vende aos pacotes. E também não sei. Mas é que respeita o que queres agora? Ah pá, tu sabes, tenho andado com dois de espóis. E fui ao doutor de manhã, ele disse que era para lavar os pais com frequência. Imagina. Não sei o que é. Já corri as farmácias todas, os senhores têm frequência. Não é que é tão. Não é que é tão. Eu vim aqui, comensi um gajo de serrascado. Epá, e tenho aqui sabão colareio? Queres sabão colareio? Olha, bota-me a cozinhar aí para destomar-te para o gelé. Então é um tico para destomar-te. Posso me sentar a lins? Oh mamãe, você tem um bocadinho? Vou me sentar a lins. Você ainda tem um bocadinho? Bom dia, Tichinho. Que mais temos? Mariela, Vosmina, que mais temos? Estou bem. E precisava de selos, achei que está. De selos? Então não está. Se tem tudo aqui nessa venda. E tu queres um selo é com uma carta ou com um pacote? É com uma carta. Ah, isso é para mandar para a Europa ou para a América? Para a América. Para Nova Iorque ou para aquel fio? Para aquel fio? Para aquel fio. Para teluar ou para terló? É para teluar. Para teluar. E isso quejas com imégenes ou é sem imégenes? Pode ser com imégenes. Vem imégenes ou mormões? Quejas com urges ou preto e briante? Oh Tichinho! 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 Isso está aqui. É os tijolos da minha casa de bar. E isso? É o sefilo não vem cá. Eu há bocadinho já vai mostrar o meu cu. Tu vais vender papel higiênico na bar. Oh! Bem vivi. Mas porquê é isso? Um homem vem aqui comprar um rolê de papel higiênico. Ele começa... Ah, mas a tua casa também tem banheiro, tem deus. Colei os tapetes. Colei este lugar. Ah! Colei este aqui. Ah! 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 Enfim! Ah! Ah, jáveste? Ah, João. Ah que te mexeu a te vejo! Ah, cara! Eu tenho andado com a diarreia mental. Ah! Ah, mas... Uma diarreia mental? Ah! Já há mais de uma semana que eu estou a pensar em merdas! Mas como é isto? O pior é que por causa disso é que começo assim a ouvir umas vozes ao longe. Sim. Eu estou na cozinha e começo assim a ouvir umas vozes ao longe. Estou na sala e começo assim a ouvir umas vozes ao longe. Nunca te aconteceu isso? O quê? Ouvir vozes ao longe? Sim. Ou mais tanta vez, quando eu falo ao telefone. Eu ouço vozes ao longe. Ah. Mas como é que te aconteceu? Ah. E... Não vai ter acontecido? Não vai ter acontecido. Essas eu ouço. Eu te falei. Outras vozes. Ah. E tu como é que estás? Epá, ele tinha andado mal. Ele desce a perna. Ele desce a perna. Ele desce a perna. É uma coisa séria. E já viste ao doutor? Eu fui ao doutor hoje de manhã. A ver se ela adivinhava o que é que ele tinha. E ele adivinhou? Epá, eu quase que adivinhava. Ele levou o tinto a eixo ao primo 75. Quase que adivinhou o que ele tinha aí. Então a dizer se ela adivinhou o que é que tinhas na perna? Ah, das duas. Ah, eu disse. Ah, essas duas. Isso é ser de idade, idade. E diz-te idade. Essa é da mesma idade. Eu não tenho dois minutos. Diga-se em ti, pá. É verdade. Um vez ao doutor, eu vim pior que o que estavam. É verdade, é? Ó, Gustavo é que eu vim a falar. Estás mal do apeiro, não é? Ei, tu mal desse apeiro? Ah, sei. E sabes, ele também é meio atrapalhado. Mas sabes o que é que tu usa agora? O quê? Os colanges. O quê? Homem, colanges, aquelas meias calças. Colanges, é? Não mais que eu tenho aqui. Espera aí. O que é isso? Ora, é dessas aceitas, já vê? Sim. Isso estica. Isso faz meio ativo. É, tudo com colante. Ora, isso o que é que tem? Inviste isso. Sim. E à medida que eu vou andando, fica a circulação. É, pá. E sem aquecer. Aqui ele ative à circulação. Ative à circulação. A sanguínea. Sanguínea. É, aquilo é um espetáculo. Isso é isso. Sim. Mas isso acerto? É, pá. Mas com o ícone tem nenhum problema. Qual é? É, lá fiz de acordo com o dedo de um poivre, solta-me um chinelo. É. Faz faca, é? É. Faz faca. Ora, mas a primeira vez que usei isso, não é sequer te digo. Passei um susto. Sim. Ora, eu não estava acostumado a usar nada daquilo. Usáveram as meias de lá, até aos oito. A minha prima trouxe-me aquilo da ameca. Sim. Ela disse a espantar os vés da escola. Ora, eu peguei vestida e tinha-me a dormir muito. No outro dia de manhã, quando eu acerdói, Mas era grande? Era grande? Era grande? Era grande. Era uma ferrova. Era uma ferrada de biscoito. Ainda sabia o que era. Olha, fui-te quase a iar. Ah! Comecei a puxar sempre a primeira acima. Puxei. Chegou aqui. Era um peixe que tinha dado a outra não. Então, não ficou a mãe. É, pá. O que é que é que é? Isso com certeza deve ser um para as duas. Mas é bom. Queijo, queijo, queijo. Ah, bota-o para estomotes, por gilé. É, pá. Mas... Falar em deuros. Sim. Falar em deuros. É, pá. Semana passada, eu tive dores de um doente. É, pá. O doente estava a doer que era-me doenho. Ah, de deuros que eu tive daquele dente. Fá. Fui ao dentista e o dentista arrancou-me o doente. Fá. E o dente já não te dá? Não sei. O dentista é que ficou com ele. O homem aqui falou o sério, não é? Não queres? Vá, pá. Ah, Tixi. Ei. Tixi que tem espetelos. O que não está? Na minha venda tem de tudo. E se queres espetelos é cloroídos, não é daqueles brancos? É brancos. É brancos. É brancos. E o cu? O cu que é que é mais homens? O cu. É de um espelmo. É de um espelmo de cu. E isso. Ora, em venda aqui os espetelos é como é que vem de pregues. Tu queres número 5, número 8, número 11. Número 5. Número 5. O que é que tu queres mais homens? Mec e. 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 Mec e os espetelos. Ah, eu soube-te a sério? Mec e os espetelos, pá. Ah, os espetelos, já viste? Olha, aqui no meio dos número 5 pode aparecer algum número bom, senão for o ente a parte também. Lava de cinema com ... Ah, eu te desco-tejo-tejo. Ah, eu te desco-tejo-tejo! Ah, eu te desco-tejo-tejo! Ah, eu te desco-tejo-tejo! Lava de cinema com a cama com a cama com a cama com a cama. Meu coi, tá? Meu coi, senhor! Quão é para? Você sabe para me ter uma conta de reto a mar? Não, não, não. Não te pôs-tejo de mim, não! Ah, não! Belão! Você vai para cá! O rapaz lá para o Oeste. Ah, é isso senhor. É, para a coisa sério. É bom. E cá já não conheço ninguém. Estava a olhar para aquele pequeno e ainda não conheço o pequeno. Não sabes o que é aquele pequeno? Não sei. É o meu filho lá ao Oeste. Lá ao Oeste? Não sei. É aquele que trabalha na câmara. E a mãe vê-lo o que é que faz? Poxa, mas não faz nada. Mas já que lhes está aqui a falar do Lá ao Oeste. Sabes que ora é para trabalhar na câmara? Ora para trabalhar na câmara. Ora para trabalhar na câmara. Olha e digo-te mais. Estudei para doutor. Estudei para doutor? Estudei para doutor. Estudei para doutor. Estudei para doutor. Mas assisti na quarta classe. Imagina-se a alma aos coros. Está bom, está bom. Coros? Quarta classe. Na altura a quarta classe. É para não dizer para como é. Olha a bomgança que vem aqui. Isso é para arrebontar o ouro. Não, senhores, me mate com essa fartura todos. É. Oh, Oxi. Ei. Tu ainda vendes aquelas pizzas? Vem, vem. Queres uma pizza? Trás uma familiar para mim. É? E queres é para comer aí? Não. Bota numa caixinha para ir para casa. Ok. E se queres que a corte em quatro ou em oito fatias? Há uma oito fatias é muito para mim. Corta em quatro. Estou a reparar? Ele estava com desconsolos aqui. Estou a reparar? Tu gostas de pizza? Gosto, gosto. Olha, eu vou conversar com uma coisa. Sabes qual é as coisas que eu gosto mais? O que é? É a pizza e a minha mulher. E qual é que tu preferes? A de peperon? A de peperon? Gosto muito a de peperon. A de peperon? Eu te enviar as reslenhas, as peninhas, aquilo é bem inteiro. É só... Está a peito. Resola. É, pá. Gosto muito a de peperon. Tu estás cheio? Tu não comes nada, homem? É, pá. Estou a ficar cada vez mais gordo. Estou a ficar fogo. Estou a ficar gordo. Estou a ficar gordo. Estou a ficar gordo. Estou a ficar gordo. Estás magrinho. E não sei como é que estou a ficar gordo. E onde tanto a pé? Estou para casa a pé, vando para a vinda a pé. E como que eu acho normal. E não sei como é. Queria ser como o João, pá. Magreio. Está a ficar magrinho, não? Ó, João, como é que tu aguentas magrinho dessa maneira, pá? Ah, homem, fazes a minha vida normal. Eu vou trabalhar. Estou a fazer serão. E depois quando eu chego a casa, olha, já à noitinha. Ah, pá. E passo-me o figuruifo. Não vejo nada que me interesse. Vou para a cama. Ah, então. O meu problema é isso. Qual é? É que o carro quando sai da vinda. E sai da vinda à noitinha. Chego a casa. Passo-te na cama. Não vejo nada que me interesse. Vou para o figuruifo. Ah, bom. Não sei. Não dá. Isso é que tu ouve que há. É verdade. Não é verdade. Ah, pá. Isso está a cheirar. Ah, pá. Isso é peito. Isso é peito. Já está pronto. Já está pronto, sim. É, pá. É verdade, pá. Ouça. É, pá. Isso é rapido, pá. Eu fico a fazer pizza juntos para lá. É para melhor ter um forno. Só sei. É um forno que fizeram bem. É um forno que fizeram bem. Ah, pá. Isso é que é uma pizza familiar. É. A gente é só dois. Ah, é uma família de xixi. Ah, por xixi. Queres para aí ou queres que eu guardo aqui? Bota aí o peito de tomates para o gelé. É, pá. Rapidiz, pá. Tu és rapidiz. Tu és rapido. Rapido. A forno ali é rapidíssimo. Ah, é. E não sei o que é que é mais rápido. Agora, agora por falar nisso. Ó, João. Para ti, o que é que é a coisa mais rápida? É, pá. Para mim... Deixa eu pensar. A coisa mais rápida... Será? Será? É, pá. Eu acho que é o pensamento. Pensamento? Mas como é? É, porque quando a gente quer imaginar o que a usa, a gente está a vê-lo. É na hora. É, mas eu acho que é o pensamento. Eu não o acho. É, pá. Para mim é a luz. A luz? A luz. É, pá. Já está. É rápido, pá. E para ti, ó. Para mim? O que é que é mais rápido? Para ti? Para mim é a diarreia. Diarreia? É, é, é. É, pá. Não torduia. Deu-me uma diarreia tanto forte, tanto forte, tanto forte. Nem sequer deu tempo de pensar e acendê-lo. Cheguei tudo. É, pá. Já a viste, ó, olha. Ah, pá. Uma lata de sardinhas, um eira e meio. Tá, tá. As coisas estão a ficar caras. Ou uma lata de sardinhas. Ah, pá. Já a ver o que é que diz aqui no jornal? O quê? Qual é a página? Na página 125. 125? Ah, pá. É aqui, é aqui. É aqui. Ó, diz aqui que os poluíticos andam a violar os direitos. O quê? Os poluíticos andam a violar os direitos. Ó, muito bem. O quê? Porque eu sou quem eu. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? É nobsizento. Estuvo. E queres, chefe cabineiro ou da ovoena? Delvoena. Delvoena. E esse aqui? É mulheres ou é aqui da ida? Da ida. Um metro, um metro, um metro. Um metro. 100. 100%. 100% lá, não é? Só perguntas. Coitado aqui. Olha, eu acho que está aqui isso. Epá, é assim. Sente que é bom. Ouves-vê. Mas aqui não diz 100% lá, não diz 100% fibra. Aonde? Aqui. Ah, isso é para enganar as traças. Vê-se logo. Isso é lá. A ideia é dele. Já viste? E a ideia? E fraldas? Deixa que tem fraldas. Fraldas? Tem, tem. Isso é para um pequeno, pequeninho ou grande? Pequeninho. Pequeno ou pequeno? É bom. Ah, boninho. Isto as fraldas é de alfabeto ou é da caixa de loa? Loa. Com uma caquinhas? Sim. Para xixi ou para cocó? Às duas colas. Às duas. Às duas. Gosto de ter ali qualquer coisa. É claro. A pequena já está ali em quartos de aula. Só para comprar duas colas. Vou comprar uma puta de caixa de colas. Uma puta de caixa de colas que está ali à boa. Tenho aqui dessas. Se é demais, me vem cá em fraldas. Se é tupe de galo. Se absorve bem. Se absorve bem. Deixa-me cá bem. Ora, diga-te aqui. Cada fralda, se é merdaceira, é de nove a quinze quinze. É bom. Nove a quinze quinze quinze. Solta a fralda. Separa a queda. Queres-me lá? Basta mudar a fralda uma vez por semana. Queres-me lá então? Pode ser. Ora, tenho aqui 120 anos e se dá-te para dois anos. Ok? Ele anda muito vermelho e é gostar-se muito. Tenho alguma coisa que eu possa dar? Anda muito vermelho e é gostar-se muito para tu dois. Queres? Ora, estou na Cri. Ora. Está-lhe uma mão do alquimé? Não tenho oito horas. Isso pode cessar, não? E isso vai ajudar. E isso funciona? Funciona. E tem uma dizia lá no Corroal que está a levar agora. Também está muito velhinha, que se fosse. Já está a ficar melhor. Queres levar? Sim. Alquimé. 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 O pequeno está a pertene. Vai ficar todo pertene. Mas para os P.A. Já há 200. Ah, 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 ah. Já há 200. Mas está a imaginar, na conversa que é pequeno, e está... Eu vi aqui no jornal. Ah, já sei. É uma palavra inabcebível. O que é que diz aqui? Diz aqui. Qual é para? 243. Diz aqui, oh. Já chegaste lá? Já cheguei. Diz lá. Ó. Primeiro parágrafo. Ó. Ó. Be. Vi. A. Me. De. Obviamente. 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 Isso, isso, isso. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, que tudo indica... um fuim... Como é que te vou dizer? Tudo indica para... Para um... Não é para um... Não é para um... Como é que vou explicar? Olha, eu vou te dar um exempla. Eu ontem cheguei a casa com uma cadela tanto grande, Assim que eu entrei o corredor para dentro, dei um baque no jarrão que a minha sogra tinha dado à minha mulher. Parti o jarrão todo. Obviamente que a minha mulher conto se quebrou e vai-me dar outra areia. Percebeste? Não percebi. É óbvio, mas tu... Para aí, eu vou explicar a ele. É, explica a ele, campeão. Obviamente, quer dizer, tudo indica para... Para onde? Não é para onde? Acho que temer-se para onde. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Onde fui a casa da minha mãe? Sim. Chamei, chamei, chamei e ela nada. 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 Fui ao quintal, chamei para ela. Sim. Ela vem a sair da retrete, com um jornal na mão. Sim. Como ela não sabe ler, obviamente, foi para limpar o cão. Ok, já percebi. Já percebi. Tudo indica para aquele filho. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Já queres dar aqui para o quintal? Você sabe o que é que eu comprei? O que foi? Cumpri um cão. Um cão? Não. Cumpri um cão, pá. Um cão. Um perdigueiro. Uma coisa linda, pá. Uma coisa linda, pá. O cão, pá. O cão tem um fardo. Aquilo tem um fardo e ele vai lê uns, pá. Caralho. Ah, pá. Só para vocês verem. O cão não transitava na minha quintal. E estava em São Mateus. Odelou por muito. Ih, pá. Odelou por muito, hein? O que é que vocês acham, meu cão? Ó, Hugo, gostei, pá, de ter cão e não acho nada. Agora tu devias te lavar sequer mais um arrozinho ou duas. Simone, que isso, dessa maneira... Vamos lá para ele falar ao sério. Vamos porquê falar ao sério, não é? Homem, por acaso também tive um cão. Teste um cão? Tive um cão. Sim. É, pá, meu cão era uma coisa fina. Hã? Ele era inteligente, ele conhecia as pessoas. Se fosse uma pessoa de banho, ele queria fazer festas e dar ao rato. Sim. Agora, se fosse uma pessoa que não prestasse para nada, ele queria ir a dar dentados. Homem, e o que é que fizeste ao cão? Homem, tive que me desvazer dele. Oh, mas porquê? Porque ele estava a me dizer para dar dentados. Ah, então eu devia sair uma paisa. Hã? Hã? Cala os braços. É, pá, então vamos me lembrar aqui. O que foi? Faz uns 15 dias que o meu tio Joaquim descansa em pé. E, pá, o tio Joaquim morreu, hein? Não, não, quem morreu foi a minha tia. Hã? Está-se com o celular. Está, agora está. O que é que ela tinha? Olha, ela tinha uns dois bocadinhos. Tinha uns jockeys de tarralho e traço de puíque. Tinha uma mata no posto de soante. Tinha um dente de ouro. Tinha um guarda-vato cheio de sapatos. Tudo para esqui. Não é o que ela tinha. Hã? Estou-te a dizer. O que é que ela tinha para morroia? Ah, para morroia. Epá, tinha esquiares. Aquilo são esquiares. Escarronse. 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 Escarronse quando atacam. Escarronse é terça. Estão para ficar aqui. Para tudo aqui. Não é para sair daqui para frente. As pessoas... As pessoas pensam que é ressonoia. Escarronse. Escarronse. É, é. É, é. É, pá, imagina-se que eu ouvi falar na Missa do Sétimo Doi. Ó, me nunca mais me lembrei. Sabes que estou tanto acostumado já há uns 20 anos que eu não vou à Missa. É, é. É, eu nunca mais me lembrei sequer disso, é de mim. É, pá, eu não ouvi falar... Já tens ido à Missa. É pá, já não vou... Já não esqueci, existe a Missa ainda? É pá, já não vou à Missa aos anos. Sabe que isto já não existia, sabe? Por acaso, já não vou há tempos, mas já que está a falar nisso, eu estou-me a lembrar, quando a gente ia à missa, olha, como são seus? Estão aqui a pensar, como são seus? Eu, mais meus chiquirmelos, a gente ia mais meus pais à missa, gostava para aquela telhinha atrás de casa, que saltava perminhas. Estou a ver, estou a ver. A gente ia para baixo, chiquirmelos, meus pais, depois acontecia da missa, vinha para casa, chegava à casa, tinha sempre uma coisinha de galinha para comer, uma coisinha de carne de vaca. É verdade, é verdade. Como o meu pai era para o pé, ele arrumou uns trocos, comprou uma televisãozinha em cima da mão, a gente sentava-se ali de roda na sala, roda a televisão, a ver aquelas luzes, aquelas coisas. Os jogos sem fronteiras. Os jogos sem fronteiras. É verdade. O estival da canção. O estival da canção. O estival da canção. É verdade, é verdade. Uma gava. O que? Uma gava. Uma gava. Não viste uma gava. Quem é? Uma gava casou na velhinha. Ou cá para valer 10 anos. Não viste uma gava, não? Não estás a ver quem é? Não, não viste. E tios? E tios? Um assurdazenha. Uma coisinha para comer. O meu pai não tinha muitos dinheiros. Olha, não tinha televisão. Comprou um radém. Um radém. Um radém. Um radém. E a gente pegou o radém a tocar na sala. Hã? E a gente ficava de roda de radém. Até pegando som. Ouvia aquelas vozes. Aquelas vozes. É verdade. Vozes tempos, vozes tempos. É verdade. Não esquece mais. Concelou, ava, concelou. É verdade. Eita e o Chico. É pá, tu jora, a gente nunca devemos de ninguém. Não. Era eu mais ou menos de 17 irmãos. Jesus. Ora, a gente não ia à missa porque não tinha roupinha. Ia à missa. Sim. A gente, quando era para jantar, era uma fatia de pão de milho tanto fininha que a gente vinha de um lado ao outro. Da fatia. E quando era à noite, olha, a gente não tinha televisão nem real. Sim. O meu pai sentava-se no meio da sala, a gente sentava-se rodadeiro. Ele dava uns espolhos e a gente dava-se em rio. Está a ver? Nós temos. Nós temos. A televisão foi tirar essa alegria. A televisão tirou essa alegria. Esse confuívio que as pessoas têm. Sim. É verdade. É bem, estou bem. Estou bem lhe cheirendo, como se fossem. É verdade. Estou bem lhe cheirendo, como se fossem. Quais têm? Que alegria, que alegria. É verdade. Ó, o que eu gostava mais era que depois do filme eu pegava na gente e eu tirava para o ar para a gente pegar no som. E vocês pegavam? Então não, tanto era baixinho. que a gente pegava todos os filmes, nem os filmes esmalarem. Como tem, tantos. O que acontece, quê? É bom. O que eu não sei lá. O que acontece? O que eu não sei lá. É, 999. De certeza absoluta que é 999. É, é? Definitivamente, eu acho que é 999. Oh, Chico. Diz. Oh, Chico. É só me estar descrito, Chico. Eu que eu não sei. O que é que ele está para aí dizer? Ele está sempre aqui a dizer 999... 999? Mas o que é 999? Homem, eu estava aqui a fazer contas. E eu sei, 999 maneiras de fazer amor com a minha mulher. Ei, que avião. Aguenta aí. Ah, e cá só saiu? Mãe é? Eu possume ela por vós. Mãe! Tens uma cozinha para onde estou? Ah, para a cozinha. E essa? Mãe é? Mãe é? Eu possume ela por vós. Homem, já aceito? Homem, eu tenho-me resolvido. Eu tenho-me uma caneta para marcar aqui. Mãe! Eu tinha andado dessa maneira. Mãe! Ah, para não se veia já essa. Homem, eu sabia 999, mas essa não sabia. Ah, sabia. Mãe, dá-lhe a possume e tu por vós. Sabe tanto? Não, não. Como é é? Tu possui-me. Ah, está bem, já tu percebeu. Sim. Que é para não esquecer. Já cheguei a mim. Levas o papelinho. Quando tu veste todo em queiro, tiras o papelinho de ovos bem. Hoje é possume, não sei? Ah, bom. Eu estava naquele T na vida de ninguém. Sim. Mas estava aqui e agora desligue-se que se é. Ah, Augusto. Quantas vezes fazes a montar o meu menino? Epá. E agora os últimos dois, tem sido um ovozinha por semana, um ovozinha por semana. Ah, meu! Ah, meu! Ah, meu, meu! Ah, meu! É verdade. É verdade. E tu? E tu, Chico? Epá. Uma vez pomóis, e mesmo assim, é um penar. Se está a vir atrapalhar. É um penar, e não assim se vá lá para ir. Ah. Para o trabalho que dá. Vamos desistir também. Epá. Já que a gente está aqui na fase da gente miséria, e tu como é? Eu? Eu é uma vez por ano. Uma vez por ano? É uma vez por ano? E estás contente dessa maneira? Eu ouço! Estou contente. Hoje é para espantar a mim. Como é a mim? É que tu possui me ala verboja. Não te esqueça. É verdade. Não te esqueça. Agora por falar em fazer a mão... Sim. Eu só faço um avizinho à peroa. O ano passado... Você vai ficar uma angústia dentro de ti, não? Não. Muito sepá. Muito sepá. Muito sepá. O ano passado... É não fazer caso, não é? Não se faz caso. O ano passado... Sim. Voltando à minha conversa... O ano passado, quando estava a fazer amor com a minha mulher... Ela sentia um barulho. Ela fechou-se para mim. Fosco, meu homem de talha! Sim, caramba! Eu abri a janela de quarto. Tal tipo de morro de cilho. Vem 20 euros. Fui a correr para o quintal lá fora. Cheguei a meio do quintal. Ep! Mas eu que sou marido de tal. Eita! Eu fiquei desconfiado. Eu estou desconfiado a uma coisa. Abre-o! O meu vizinho, a perona e essas convoenças... Ai, as mulheres! Mulheres! Mulheres do domão! Aquilo domão! Aquilo domão! Não, não! Depois de pinça quitando... Sim! O domão quitando inquieto. E que as mulheres que aparecem aquilo... E cheguei à conclusão que as mulheres só digam duas verdades perdoíam. Hein? O quê? Olha, a primeira é quando elas se levantam... E digam assim... Ai, tanto quitando pavazei! Sim! E a segunda é quando elas se fão da terra... E digam... Ai, tanto quitinha pavazei! E na vizinha! Verdade! Vocês não devem bem! Verdade! Vem... Vem joelher... A essas duas verdades... Oh! Chico! Estou-me aqui a lembrar! Eu não estou sem dinheiro para te pagar! Eipa! Olha para cá com o cartão! Vou roubar-me a carteira! É... Mas já cancelaste o cartão! Não! Percuei! Oh! Minha mulher gasta mais com o ladrão! Não vale a pena! Como é que... Como é que vai se resolver, Chico? Ora, podias até passar cá amanhã! Mas estou-me a lembrar! Ainda vendes batata doce! Vem, tem-lhe uns castões ainda com batata! É, pá! Eu ia precisar! 20 quilos para sexta-feira! 20 quilos para sexta-feira! 100 reais! Arranjou-me para apontar! É, pá! Mas dá-fares! Mas dá-fares! É que isso é um casamento que eu vou ter de sua aba! É! 20 quilos de batata doce para sexta-feira! Sexta-feira! Para sexta-feira! 20 quilos para sexta-feira! 20 quilos para sexta-feira! 20 quilos para sexta-feira! Oh! Oxi! Sim! Mas sexta-feira é conceito de cedilha ou conduzes? Trás-me na quinta! Quinta-feira! Sim! Está feito? Olha aqui! Está feito? Fica resolvido assim? Fica resolvido! Eu tenho já a minha escola! Está! Olha aqui a pizza! Pronto! Eita! E os tomates! Os tomates! Os colantes! Não te esqueças! Coisa das peiras! Entendem o pacote! Leves-me para o pacote! Posso levar-me para o pacote? Pronto! Leves-me para o pacote! O que é que está? Tem mais dinheiro? Acerta-se assim a toque ou a batata? Acerta-se! Eu vou! Eu vou! Estou por cima! Eu não por burro! Ok! Não vou-me esquecer! É! O homem está sempre a descobrir que eu sou! O que é? O que é? Ainda sabia que o Augusto levava-me para o pacote! É verdade! Agora imagina-te no mais sacos de plástico! Também vais ter que levar-me para o pacote! Ah! Eu então não levo! Eu vou-te esperar para os sacos de plástico! Não sou muito plástico! Tá! Sei! É o homem! O que é que tu contas? Estás perto de fechar a venda, não é? Estou perto de fechar a venda! Já havia ter fechado! Essa hora! Agora estão já às seis da manhã! Ah pá! Estás fazendo negócio! Estás fazendo negócio! Posso! Posso! Ah pá! É o homem! Não se quer precisas fechar! Não é? Pois! Uma coisa que eu nunca percebi nas vendas! Ah! Como é que? Para que é que aquelas vendas que estão abertas 24 horas têm pior-te? Ah pá! Ah pá! Ah pá! Ah pá! Não é que eu nunca ia falar disso! Não me eu percebi ainda! É dinheiro gasto! É verdade! Ora! Mas para falar nisso em porta! Ontro dia passei a tua porta! E vi-lhe a dois contentores lá fora da porta! Aquilo é a mebulha que mandaste tuir de continente ou o quê aqui? Homem cá nada! Aqueles dois contentores! Não sei quem me fales! Aqueles dois contentores! Estão cheios de papelão! Cheios de papelão? Cheios de papelão! Porque é que quiseste dois contentores cheios de papelão? Ainda quis! E ganhei! Mas ganheste uma fã! Homem não sabes aqueles programas que dá à tarde nessas televisões que é para a gente e que cenou-a! E que cenou-a! E que cenou-a! Ganhei 10 milhares em cartão! Passada uma semana! Passada uma semana tinha dois contentores lá fora da porta! Cheios de papelão! Aquilo é que lhe enganaste, pessoal! Aquilo é que lhe enganaste, pessoal! Que recebais uma coisa daí-se! Ainda se faltou-lhe a coisa pequenininha, a pessoa me é de fora! Exatamente! Os contentores! Ah! E eu fiquei todo doito! E eles dizem... Ah! O senhor ganhou 10 minhas em cartão! Pip-pip! Não! E eles me fizeram lá para trás? E desfunei para trás, ó senhora! Enganaste! E perdi! Ah, não! Só que ganho eu! Que sonho! Tal desgraça! É assim! É pá! Mas é... Mas vem daquilo! Me indica! O que és comprou, ah? É pá! Não é que é! Não é preciso papelão! Ó, mas já deixei as portas abertas! Vou ver se alguém roube! Ninguém roube, não! Ninguém quer papelão! É pá! Ora, mas te falei roubear! E pensei roubear para aí é um disparado! É um disparado! É uma coisa a maior! É poluísse! É poluísse! É poluísse! É poluísse! E disse, ó Fernão! Para aí! Ó Fernão! O que é que tu tens num braço? Pô, o meu não tenho! Ei, caporra! Já me roubaram a melancia! É! É! A minha melancia! É mesmo devia! O meu não dá para isso! A pessoa não dá para isso! Pá! Eu nunca vi! É pá! Que lhe deu uma desgraça! É pá! Mas sabes o que é isto? Sabe o que estás a roubear muito? É! É! Os pobrezinhos estão a roubar mais! Estão a roubar mais! É que mais estão a tomar a tua loja! Pois é! A tua loja são fiéis! E as grandes superfícies comerciais não dão fiéis! Então os ricos estão cada vez mais ricos e os pobrezinhos cada vez mais pés! E eles têm que roubear! Têm que serão roubando! Têm que serão roubando! Eles não se querem ver para o papelão! Estão para o papelão! Mas é verdade! Ora, mas no meio disto destes pobrezinhos todos sempre tem aquele pobrezinho que dá a volta por sonho! É! 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 Quando ele está de venda na venda de Cabo de Boas ele dá a volta por sonho! Ai! Tanta vez que ele já dá a volta por sonho! E eu à tua espera no Cabo de Boas! É verdade! É verdade! É pá! Mas não a discriminação à maior! Quem... A maneira que a gente olha para uma pessoa rica e para uma pobre é de frente! É de frente! É de frente! É de frente! Oh! Só para tu voes... Mas costuma ser sempre de frente! É sempre de frente! Mas é só para tu voes! Se a gente vê o rico a corrói é um atleta vai a Deus! Quando vejo um pobre a corrói é um ladrão! É verdade! Oh! Se fizes um rico com moeda é nervoso! Se fizes um pobre com moeda é cagado! É verdade! Se fizes pobre espera as horas no hospital! E se és rico nem sequer meia hora ficas! Se tu és rico és homossexual! E se tu és pobre és maricas! É verdade! É é é! É pá! Os ricos quando vão para uma festa é para confusar! Oh! O pobre só vai se tiver coisa para comer! É pá! Um rico numa loja é para comprar! E o pobre numa loja! Estou só a ver! Ah é é! Ah é é pá! Os ricos têm ninguém na Suíça! Oh! E o pobre deve a tanta gente! O rico tem cartão de crédito e visa! E o pobre tem o cartão de crédito! Ah é é! Ah é é pá! É pá! Mas de comparações eu abdico! E vamos passar ao mais essencial! Olha seja pobre ou seja rico! Ora! Gosto bem o carnaval! É isso aí! Tchau! 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 Grandão é o que sentimos nesta hora e ocasião Pelas palmas que ouvimos e a amizade que nutrimos no calor deste salão Se alguém ofendemos, nosso perdão queríamos deixar Pois é preciso e nós saímos e a todos nós iremos para sempre respeitar O respeito é importante e também a compaixão Porque quem é arrogante e humilha o restante não vive em comunhão Ser humilde em alguém que em Deus viabilize Porque quando a morte vem ela não deixa ninguém Vai levar a sua riqueza Chegou a hora A riqueza A riqueza A riqueza De glória a Deus, amém, fez-me a chorar. Nesta hora é minha, quando te virá, fez-me a conversão, fez-me a fé e felizão. Aos palcos o grupo regressou, a celebrar a festa do mundo, mas a despedida voltou e do peito arrancou o nosso coração de novo. A serra amiga te deixa, é a derradeira atitude, ela que a todos beija e com carinho deseja que tenhas sempre saúde. E a fé que vos abraça, enfrentando o dia-a-dia, para que tudo se faça, fica com todos a graça da croa da alegria. Agradeço novamente, toda a vossa atenção, fiquem bem, bela gente, até já brevemente, vos levo no coração. Agradeço novamente, toda a vossa atenção, fiquem bem, bela gente, até já brevemente, Agradeço novamente, toda a vossa atenção, fiquem bem, bela gente, até já brevemente, Agradeço novamente, a vossa atenção, fiquem bem, bela gente, até já brevemente, A serrada me vai brinhar 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 A serrada me vai brinhar